Olá, no programa de fato e de direito de hoje nós vamos falar sobre o direito do trabalhador quando o assunto é insalubridade e periculosidade no ambiente de trabalho. O adicional de insalubridade é um direito concedido a trabalhadores que são expostos agentes nocivos à saúde a 3 graus de insalubridade previsto pelo Ministério do Trabalho. É possível ganhar de 10%, 20% ou até 40% de adicional conforme o grau. Não há entendimento jurídico, no entanto, sobre a base de cálculo a ser usada para o adicional se é sobre o salário mínimo, sobre o salário base, o piso da categoria ou sobre a remuneração total. Vamos ao fato. Tem direito a adicional de periculosidade ou insalubridade qualquer trabalhador exposto à condição de risco, como o contato com substâncias inflamáveis, radiação ou energia elétrica. Os frentistas se enquadram nesta categoria por exercerem atividades ou operações que implicam em contato permanente com inflamáveis em condições de risco acentuado, conforme dispõe o artigo 193 da CLT. Uma das maiores dúvidas dos empresários do setor é com relação ao tempo de exposição dos frentistas aos combustíveis e outros derivados do petróleo e como isso pode afetar o valor ou até o não pagamento do adicional de periculosidade. A decisão do Tribunal Regional do Trabalho é clara. A garantia do incremento deve acontecer a partir do momento em que o profissional é exposto a qualquer agente nocivo à saúde. Cabe também ao empregador garantir condições adequadas de trabalho, como o fardamento completo e, em alguns casos, roupas especiais. Tem que proteger a gente do líquido inflamável que a gente trabalha com ele. Tem que ter a bota, que ela é bem reforçada para proteção, se cair alguma chave, algum equipamento, para não ter nenhum contato com nenhum tipo de produto inflamável. Os profissionais que atuam como frentistas, por exemplo, devem estar aptos a agir em caso de emergência. Todos nós temos que ter o curso da Brigada de Incêndio, que é o treinamento oficial que é dado pelos bombeiros. A gente aprende a apagar o fogo da maneira correta, para não prejudicar nem o cliente que está do nosso lado e nem causar uma explosão maior. E para falar sobre o assunto, o programa de fato e de direito recebe hoje o advogado trabalhista, doutor Diceu Medeiros e o presidente do Sindicato dos Empregados e Impostos de Serviços de Combustíveis e Derivados de Petróleo, aqui do estado do Ceará, o Simpos Petro, Adilis Arraes, que eu já começo agradecendo a presença. Muito obrigado. Diceu, eu falei há pouco que esse adicional depende de algumas funções e há alguns graus. Como é que é feito esse cálculo? Bom, a insalubridade e a periculosidade hoje no Brasil é regulamentada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, através do que a gente chama de normas regulamentares. Salvo engano, a norma regulamentar 15 e a 16, de fácil acesso inclusive pela internet. Elas regulamentam na insalubridade o risco à saúde, na periculosidade o risco à vida, através de choque elétrico ou explosão. Então o que acontece? Quando eu falo de insalubridade, eu falo de risco à saúde, eu falo de agentes nocivos que eles podem vir a causar dano pelo contato contínuo ou não. Nós somos sistemas orgânicos, então isso pode gerar um dano, pode não gerar um dano. Então a proteção aqui é apenas pelo risco. Então nós temos, se o grau de contato ou o tipo de agente for mínimo, o grau é 10%. 10% esse sobre o salário mínimo que a pessoa recebe. O que está na carteira. E se ela não recebe o salário mínimo, se ela recebe mais? A base de cálculo hoje é o salário mínimo, não o salário que ela recebe. O mínimo usado para o trabalhador de forma geral. Exatamente, R$ 724 hoje. Se o grau de risco ou o agente nocivo é de grau médio, 20%. Se o grau de risco ou o agente nocivo for de grau máximo, 40%. A gente tem que lembrar que existem os EPIs, que são os equipamentos de proteção individual. São entregues ao trabalhador pelo empregador. É o risco do empregador, ele tem que comprar, tem que entregar. E tem que sempre garantir a troca dentro do prazo de validade desse EPI. E quando ele faz essa entrega da forma correta, o Ministério do Trabalho diz se isso elimina ou ilide aquele risco. Também é feita uma perícia, que é feita através do médico do trabalho. É feito no local de trabalho, pago pelo empregador, para verificar quais tipos de riscos existem, quais tipos de doenças podem ser derivadas daquele tipo de atividade. E a partir daí é garantido o adicional devido. Mas lembrando, a insalubridade hoje é paga sobre o salário mínimo. A periculosidade, que é o risco de morte, de explosão ou choque, esta é paga sobre o salário base. Então não é a remuneração que este cara receba. Então ele pode receber o salário base, mais uma gratificação de função, eu vou usar apenas o salário base dele, e aí o salário base em várias convenções do acordo coletivo, ele se confunde com o piso da categoria, e aí eu garanto o pagamento de 30% sobre esse salário base. Depois faço incidir as outras verbas. No caso do Adilis, que é posto de gasolina, eles teriam que receber insalubridade e periculosidade? Bom, a legislação não permite essa acumulação, eu não posso pagar os dois. Mas aí veja, quem é que vai escolher? Porque 40% sobre o salário mínimo, se a pessoa receber o mínimo, é melhor do que 30%. Mas no caso dos postos de combustível, o piso salarial não é o mínimo, então é um valor um pouco maior. Então aí é o próprio empregado que ele vai fazer a opção, se ele prefere a insalubridade, ou se ele prefere a periculosidade, quando tiver os dois. Porque dentro do posto de combustível, por exemplo, se a função do cara é frentista, ele vai mexer ali na bomba de combustível, ele não tem direito à insalubridade, porque ele não há contato com o produto. Mas se ele vai ficar dentro da parte de troca de óleo, aí ele já tem direito à insalubridade. E eu verifico a distância para verificar se ele tem direito à insalubridade ou à periculosidade. Quando ele tem direito aos dois, aí a pessoa que está fazendo a troca de óleo vai fazer a opção pela insalubridade ou periculosidade. Perfeito. Adiris, na volta, eu vou ter que chamar o intervalo, a gente conversa sobre isso. A gente vai fazer um rápido intervalo e volta daqui a pouco com o programa de Fato e de Direito, seu canal de informação sobre a justiça do trabalho. Estamos de volta com o programa de Fato e de Direito, falando hoje sobre insalubridade e periculosidade no ambiente de trabalho. Mas antes de dar continuidade, agora você confere o quadro em termos. A jurisdição, traduzindo de forma bem simples, é o poder que o juiz tem de decidir um processo. Aí ele usa todo o instrumental que consiste nas regras jurídicas, nos princípios jurídicos. E hoje a jurisdição tem como característica inovatória o fato de o juiz não se ater simplesmente a aplicar regras jurídicas, mas ele invoca também os princípios jurídicos para aqueles casos mais complicados. Porque muitas vezes a regra jurídica para casos difíceis, ela não consegue resolver bem. E você invocando os princípios, principalmente princípios de ordem constitucional, você consegue fazer uma ponderação de valores e dar um resultado, uma decisão que seja de acordo com a necessidade que aquele caso requer. Porque muitas vezes entra em conflitos valores que você tem que fazer a ponderação. Então, às vezes a regra não permite essa liberdade ao julgador. E o juiz, ao dizer o direito, tendo essa ferramenta não só das regras jurídicas, mas dos princípios ele consegue resolver de forma mais adequada o conflito que lhe é submetido. Estamos de volta falando sobre insalubridade e periculosidade no ambiente de trabalho. Adilis, dentro dessa explicação que o doutor Disseu falou, é isso mesmo? Vocês têm que optar por periculosidade ou insalubridade? Ou isso já é previsto quando se contrata, que é apenas o índice de periculosidade? Hoje, a realidade do posto é que se aplica a periculosidade. Porque dificilmente você vai ter, principalmente aqui na capital, postos de grandes áreas onde você tem uma lavagem, uma troca de óleo que fique afastada da área de risco, que é de 7 metros e meio estabelecida. O que é exatamente a área de risco, você fala? A área de risco é a área entre o ponto de abastecimento e a prestação de serviço daquele funcionário. Ou seja, você pega o bico da bomba de combustível, estica em direção a uma troca de óleo, por exemplo. Se ela tiver até 7 metros e meio, ele tem direito à periculosidade. Se ela tiver a mais do que isso, aí ele faz jus à insalubridade. Aí o nosso percentual de insalubridade é de 20%. Então é dessa forma que funciona essa optação por um ou por outro dentro do posto de combustível. Quem está na loja de conveniência também tem direito? É a mesma, se aplica o mesmo caso. Se tiver dentro da área de risco, é periculosidade. Se não tiver, ele não tem adicional, porque o ambiente da loja não é nem insalubre, nem periculoso. Agora, a gente tem muito posto de gasolina que funciona 24 horas. Tem algum adicional por trabalhar noturno? Existe isso previsto? Essa nossa convenção estabelece um adicional noturno de 25%. E no caso do Vigia, aí ele acumula o adicional de periculosidade e o adicional noturno. Doutor, o posto de gasolina, ele é considerado em que grau? É pequeno, médio ou alto grau de periculosidade? A periculosidade, ela é 30%. A insalubridade, a gente trabalha nos graus. E o posto de combustível, ele por norma coletiva é dado ao grau médio. Então, se dá 20% de insalubridade. E aí, é interessante ser dito que, por exemplo, no caso do adicional noturno, o Vigia noturno, ele vai trabalhar com o risco de periculosidade sobre o salário base dele. Você coloca salário base, adicional de periculosidade e outras gratificações que ele receba para depois colocar o adicional de hora noturna, para ele que trabalha à noite. Então, é um valor de adicional maior do que o valor da base de cálculo da periculosidade. Adilis, você representa a categoria, o pessoal que abastece os frentistas, não é isso? Exato. Existe alguma forma do contratante tentar burlar isso e tentar negociar o pagamento da periculosidade, por exemplo? Documentalmente, não. Seria, na prática, acontece muito no nosso estado. Porque é um adicional que representa um valor razoável até do salário. A gente encontra de tudo aqui no Ceará. No papel, na folha de pagamento, consta lá bonitinho, do jeito que tem que ser, e ele obriga o trabalhador a assinar daquela forma que o trabalhador tem o receio de perder o emprego. Mas, infelizmente, a gente já encontramos nas nossas fiscalizações pelo estado, trabalhador recebendo menos que o salário mínimo nacional. A gente encontra de tudo. Só para você ter um exemplo, nós chegamos em Iguatú, um posto de combustível, a folha de pagamento estava da seguinte forma, ele colocou, se não me engano, só batido de exemplo, R$ 300,00 mais 30% que dava o salário da categoria. Então, você encontra de tudo. A fiscalização, infelizmente, do Ministério do Trabalho não é suficiente, não tem auditores fiscais suficientes. O sindicato fiscaliza, faz a denúncia, entra com a ação, mas, infelizmente, ainda temos uma grande incidência disso. um fator que poderia resolver esse problema seria a obrigatoriedade do pagamento em conta salário, porque o que está no contra-cheque teria que estar depositado. Então, isso seria uma grande vantagem para o trabalhador, sem contar os riscos de assalto, de levarem o seu salário embora. Mas, infelizmente, a classe patronal ainda reluta muito quanto a salário. Agora, vocês, de qualquer forma, têm contato com combustível, com óleo, graxa. O fardamento, por exemplo, o empregador é obrigado a dar um fardamento específico hoje? É obrigado, está na norma. Porque a gente nunca vê também esse fardamento completo, quando vai abaixar o seu carro. É difícil. Nós temos grandes problemas aqui com a questão do EPI. Muitos dão o uniforme, mas não dão a bota. Aqui no estado do Ceará, você só encontra na região do Cariri, por atuação da Procuradoria Regional do Trabalho, o uso da máscara. Então, aqui nós já estamos cobrando isso aqui na capital. Iniciamos agora, no dia 10 do mês passado, as fiscalizações em todo o estado. Nós fazemos três fiscalizações gerais por ano e aí estamos cobrando esse item do EPI. E chamando as empresas a comparecer no sindicato para dizer o porquê que não está fornecendo os EPIs adequados. Aqui, infelizmente, nós encontramos os que dão e cobram do trabalhador, uma vez que teria que ser gratuitos, e encontramos os que não dão de jeito nenhum. Ok. Adilis, com relação à periculosidade, tem algum agente específico que há de ser considerado na profissão de vocês? A composição da gasolina envolve vários agentes, mas o principal que hoje está em destaque é a questão do benzeno. É um agente muito nocivo, causador de câncer, cegueira, e que, por conta da sua periculosidade, do seu risco à saúde do trabalhador, foi formado, vem discutindo há dois anos, a Comissão Nacional do Benzeno, que é formada pelos órgãos do governo, os empresários e os trabalhadores, que vêm debatendo esse assunto de como proteger mais o trabalhador. Porque tem diversos fatores. Aquele vapor da gasolina impregna na roupa do trabalhador e aquela roupa se contamina também. Então, ele acaba levando aquela roupa para a esposa lavar, acaba contaminando o ambiente da casa dele também. Tem também outros, como o chileno. Então, são diversos agentes químicos nocivos à saúde. E que, se você não tem uma campanha de proteção à saúde desse trabalhador com o uso efetivo e eficaz dos EPIs, acaba por prejudicar a saúde desse trabalhador. Porque ele vai passar ali 10, 15 anos em contato permanente com aquele produto e ele só vai sentir os efeitos mais para frente. Quando você chega na sua idade de velhice, quando você já quer descansar, e, infelizmente, vai ter que travar uma batalha para recuperar a saúde perdida. E a previsão que isso comece a funcionar quando? Não, já está funcionando. Existe a Comissão Nacional, que já está, inclusive, já fizeram, soltaram uma carta de diretrizes. E também existem as regionais. Aqui no nosso Ceará, infelizmente, o Ministério do Trabalho ainda não deu o pontapé inicial. Mas temos aqui no Nordeste a Bahia, que está muito adiantada. Está na frente, né? Ok. Olha, a gente vai fazer mais um intervalo e volta em instantes com o programa De Fato e de Direito, seu canal de informação sobre a justiça do trabalho. Estamos de volta com o programa De Fato e de Direito, hoje debatendo salubridade e periculosidade no ambiente de trabalho. Estou de ser, a gente tem aqui o Adilis falando sobre a profissão de frentista, mas outras profissões são incluídas também nesses dois índices, salubridade e periculosidade. A gente pode citar algumas? Ah, nós temos várias atividades. Inclusive, repórter entra na imprensa, eu acho. Se você parar para observar, porque o que acontece? A periculosidade e a insalubridade, ela é o risco, por exemplo, o risco de choque pela morte ou o risco de doença. Então, você tem o agente sanitário de saúde, você tem o eletricista, que trabalha fora da residência, o eletricitário, que também recebe, que trabalha com área suspensa da rede eletrificada. Você tem a pessoa que trabalha com sistema de manutenção elétrica, que também trabalha com sistema de periculosidade. Quem trabalha na parte de construção civil, engenharia química, quem trabalha dentro da revenda de gás liquefeito, aqueles gás de cozinha, também trabalha com periculosidade. Todo tipo de risco que tem essa saúde, nós temos um rol. O Ministério do Trabalho e Emprego, dentro das normas 15 e 16, as normas regulamentares, ele taxa todo um rol de atividades, já determinando quais são os graus, mínimo, médio e máximo para a insalubridade e os graus de, o percentual de periculosidade. Então, nós temos roles de atividades que são verificados nos CNAIs. Então, quando a empresa vai se registrar, ela cadastra o CNAI para ter o seu CNPJ. O que é CNAI, exatamente? O CNAI é o Cadastro Nacional de Atividade Empresária. Então, quando ele vai dizer qual é a atividade que ele pretende realizar, eu já tenho como verificar nas normas 15 e 16 e dizer, olha, essa atividade aqui é atividade insalubre de grau máximo ou insalubre de grau mínimo. Eu já tenho como verificar. E verificando que aquela atividade que ele pretende é de risco, ele já vai ter que solicitar uma perícia. Esse perito, seja técnico de segurança, seja médico de segurança do trabalho, ele vai determinar quais são os tipos de EPI, quais são os graus dentro daquele escalonamento na empresa, qual funcionário de qual setor recebe qual percentual e pronto. Uma discussão que existe hoje muito é sobre a base de cálculo. A insalubridade pela lei, pela CLT, nossa grande CLT, que é de 1943, determina insalubridade sobre o salário mínimo. Na época era salário regional, hoje é o mínimo nacional. Então, ele cria descompassos. Então, o STF publicou a súmula vinculante número 4 dizendo o seguinte, o salário mínimo não pode ser usado com base de cálculo. Então, tira a base de cálculo que o salário mínimo e bota no salário base. Mas não tem norma que regulamente isso. Voltou-se para a CLT. Então, assim, existe necessidade de se verificar isso e se republicar, ou publicar uma norma que altere a CLT para se colocar a base de cálculo no salário base, ou até na remuneração total desse trabalhador. Porque eu estou remunerando nada. Eu estou apenas garantindo a ele que se ele ficar doente, aquele adicional que vai ser pago ali serve para garantir ele. Mas a doença e a morte não se garante com o dinheiro. Então, assim, o conforto que ele vai ter ganhando um adicional de insalubridade e periculosidade sobre o salário geral dele, a remuneração geral, é muito maior. Então, eu vou entregar para esse trabalhador uma melhor condição de trabalho. Lembrando a gente que o frentista, e aí o presidente do sindicato está aqui, pode deixar isso mais claro para a gente. O frentista tem lá as normas do posto de gasolina sobre recebimento de cheque. Se ele, por descuido ou na pressa, porque tem muita gente andando, ele acaba não ligando para um telecheque daquele e o cheque volta, o TST já entendeu que esse cheque vai sair do bolso desse frentista. Então, por que não entrega para ele também uma condição mais razoável de trabalho? Então, assim, existe essa diferença. Eu exijo bastante dele, ele tem que trabalhar realmente muito bem trabalhado, porque ele pode provocar um acidente, mas eu não dou para ele uma condição de um fardamento que não se contamine, não dou para ele uma condição de segurança, não dou para ele uma condição de proteção, porque ele está ali. Nós temos saídinhas bancárias, temos também assaltos relâmpagos impostos. Então, existe essa diferença muito grande, esse risco. E a gente vem remunerando sobre salários mínimos ou base. Então, há uma necessidade de compensação nisso. Aí, nesse caso, Adilis, a categoria se submete porque precisa do emprego ou não é oferecido isso que o doutor Disseu falou? Infelizmente, nós temos grandes problemas e a categoria acaba se submetendo a isso por conta de perder o emprego. O sindicato vem promovendo algumas campanhas de conscientização para o trabalhador. E o que o doutor colocou aqui com relação aos assaltos é um problema grave que nós enfrentamos aqui no Ceará, que os donos de impostos estão limitando o troco que o frentista pode ter no curso. Tem na pista, né? Exato. E muitas vezes, de forma exagerada, tem imposto limitando a R$ 50,00. Isso traz problemas, transtornos para o próprio frentista. Ele abasteceu dois carros, ele não tem troco para passar para o cliente. Aí, o próprio cliente já se revolta contra ele. O assaltante chega no posto, encontra ele com R$ 50,00 e está pondo a vida dele em risco. E o pior de tudo é que se chega dois, três carros para ele abastecer, ele abasteceu e já tem R$ 500,00 no bolso. É assaltado? Aí, o proprietário quer descontar do salário dele, passando o risco da atividade econômica para o trabalhador sob o pretexto de que ele não cumpriu uma regra da empresa de que ia ficar com R$ 50,00. Qual é a condição que o frentista tem para se manter com R$ 50,00 de troco? É impossível. Então, temos essas anomalias que precisam ser regulamentadas, que precisam ser combatidas, mas que, infelizmente, está se tornando cultural no Ceará. Doutor, nesse caso e inúmeras outras irregularidades, um profissional como frentista, ele deve procurar quem? Eu normalmente sugiro o seguinte, certo? Todo profissional, se houver para a sua categoria ou para a sua profissão diferenciada, ou para o seu grupo econômico, um sindicato, procure o sindicato da sua categoria. Por quê? Porque o sindicato vive da atuação profissional, jurídica, então ele sabe dizer quais são as melhores formas de se defender. Não havendo sindicato ou sindicato não podendo atender, que ele vá no Ministério do Trabalho e Emprego para poder fazer a denúncia na SRTE, que é a Superintendência Regional do Trabalho e Emprego. Que é na 24 de maio, aqui em Fortaleza. Aqui em Fortaleza, na 24 de maio, acho que número 145. Ele faz a denúncia e aí o próprio órgão vai buscar solucionar essa denúncia. E não funcionando, que ele busque um advogado da confiança e vá aos meios judiciários buscar pelo menos o seu ressarcimento. Porque dando conhecimento ao Poder Judiciário, o Poder Judiciário pode mandar oficial ao Ministério Público do Trabalho para que o Ministério Público, através dos seus auditores fiscais, vá fiscalizar em loco e verifique se outras pessoas também estão sendo agredidas. Bacana. Adíris, quem quiser conhecer o trabalho do sindicato, tem algum telefone de contato, rapidinho? Nós temos, nós temos o número 3201-2700. E quanto a esses problemas que o trabalhador possa enfrentar, nós temos lá o doutor Arley Chimenez e doutora Mônica para cuidar dessas ações. Inclusive, vale a pena dizer que o sindicato de 2010 para cá promoveu quase 1.500 ações em geral, em direito sindical, individual e tem mais 200 aí, mas estamos soltando devagarzinho, senão a justiça não aguenta. Está trabalhando. Muito obrigado pela presença de vocês, pelos esclarecimentos. Bem, esperamos que essas informações tenham ajudado você a saber mais sobre os direitos que você, empregado, possui. E não esqueça, você pode ajudar a fazer o programa de fato e de direito, enviando dúvidas e sugestões sobre relações de trabalho, direitos e deveres de patrão e empregado. O nosso e-mail é o de fato e de direito, arroba trt7.jus.br. Anote também o telefone, é o 85-DDD de Fortaleza, 3388-9426. Para você que está nos acompanhando e quer conhecer mais sobre a justiça do trabalho, também pode acessar o site trt7.jus.br. Eu te vejo no próximo programa. Até lá!